Não, não, não Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparadas Ei, quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tu vejas João viu milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono De Deus João viu os sete castiçais de ouro E em meio aos sete castiçais Um semelhante ao filho do homem Quem era esse homem Era Jesus de Nazaré Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparadas Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparadas João viu a cidade santa João viu a cidade santa João viu a cidade santa E não mais pode suportar Todas essas maravilhas Preparada para os seus filhos Jesus Herdará todas essas bênçãos Quem vencer João viu E eu também espero ver O que foi morto e reviveu Aleluia! E a morte ele venceu E com isso a vida eterna Ele nos concedeu Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparadas Quem tem ouvido força O que o Espírito Diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare para que Tu o vejas Aguardamos, Senhor, a Tua volta Aleluia! E o que o Espírito está voltando Se prepare para que Tu o vejas Aguardamos, Senhor, a Tua volta Não era um sonho Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparadas Quem tem ouvidos ouça Que o Espírito diz as igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu vejas João viu E eu também espero ver Eu também espero ver O Espírito diz as igrejas Ele veio ao meu encontro Minhas vestes estão brancas E o azeite transbordando Estou pronto pra subir Estou pronto pra subir Este mundo deixarei Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo Eu já tenho um novo corpo O Espírito diz as igrejas Eu já tenho um novo corpo 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 Eu já tenho um novo corpo